A gente vai fazer isso aqui de alguns. Vai, vai, entra! É, rola! Olha! Com ele, com ele! Com ele! Olha a moça! Olha a moça! Olha a moça! Olha a moça! Sai, sai! Sai, sai! Sai, Felipe! Sai e traz o Hulk! Vai com ele! Vai com ele! Pichão! 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 Faz um gol! Vai com ele! Ah, agora? Tentaram fazer o volante e não conseguiram. Você tá entendendo bem, hein? Apoie nele! Vai com ele! Vamos! Porra! O cara tá gritando que ele vai fazer mal, gente! Pichão! 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 Pichão!